Atenção solteiras presente Aiei de louco, não manera tá? Minha chota pista S&P, que é dedicada a vocês, hein? Pula, sai do chão, vem jogando rabitão Se ajunta com suas amigas e para na posição E vem, vem jogando bundão Pula, sai do chão, vem jogando esse rabão Se ajunta com suas amigas e para na posição E vem, vem jogando bundão Oferecida, safadinha, quer pagar de santinha e não dá Os maloca conhece você, vem na pica pra poder sentar Quero ver você rebolachota, quero ver rebolar na piroca Quero ver que eu sei que tu gosta, quero ver rebolar na piroca Novinha safada, olha pra mim e já tá aquela disposição Novinha dormindo agora, vem na sua direção Então prepara o vincetão, pra tomar pirocão Sai do chão, vem jogando esse rabão Se ajunta com essas amigas e para na posição E vem lá, vem jogando o putão Sai do chão Tchau Oh, 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 oh.